Gente, eu tava muito ansiosa pra fazer esse vídeo. Vocês não imaginam como eu tava ansiosa. Olhem pra isso, gente. Que luxo. Olha a ninhadinha, ó. Seis bebezinhos. Acho que foi uma das maiores ninhadas. E aí, bebê? Vem pra cá, bebê. Tu não quer sair no vídeo, não? Esse daí não quer sair, não. Esse daí não é artista, não. Olha pra cá, gente. Olha que gostosura. E esse é o menorzinho, vê? É a menininha menor da ninhada. Olha que luxo. Tudo creme, que é o pessoal que chama de branco, né? Esse é o chau-chau branco, tá bom? Que é o cremezinho claro, que vai abrir pra bem clarinho. Olha pra aqui, olha. Menininho e menininha na ninhada. Lindo de viver, não é? Olha como tá. Parece uns pintinhos amarelinhos. E se mamãe diz que é uns pintinhos amarelinhos dela. Olha pra aqui. E tá lambendo, mamãe? É você aí. Quero mostrar pra todo mundo. Todo mundo vai aparecer aqui. Não chale não, homem. Desce esse olhão. Não chale não, meu. É a menina essa chorona, viu? É a menina. Olha aqui outra. Menina também. Sim. Sim, mamãe. E você? E você que tá aqui? Se mamãe vê. Uhul. As almofadinhas que gostosa, gente. E olha pra isso. Luxo só, não é? Não é pra qualquer um, não, viu? E você que não queria sair no vídeo? E você? Aparecer agora.